Feliz dia, queridas pessoas, bem-vindos, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Patrícia Silva, então vamos voltar à nossa série da saúde da mulher e hoje a nossa rainha é o Ipê roxa, cujo nome científico é o Androanthus avelonide e também conhecida como a Tabebuia impetiginosa. O Ipê roxo é conhecido também com nomes populares de Ipê roxo, o Pau d'Arco roxo e ele pertence à família botânica das Bignoriáceas. Ela é nativa da América do Sul e no Brasil ocorre naturalmente do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Mais uma planta maravilhosa, nativa aqui do nosso lindo Brasil. A planta então utilizada, a parte utilizada então do Ipê roxo, que é medicinalmente, é a casca. Então a gente sempre tenta trazer estudos científicos validados para também corroborar com o uso popular. Então um estudo publicado por uma revista internacional da ciência avaliou a propriedade cicatrizante do extrato fenólico da casca da árvore, então do Ipê roxo. E chegaram os resultados que vão ao encontro, então, ao conhecimento tradicional. Isso é muito legal, porque se pode validar esse uso tradicional das plantas medicinais. Então já consolidada na questão popular, o Ipê roxo é muito interessante. Então esse estudo comprovou que a ação cicatrizante do Ipê roxo em úsas gástricas. Então os pacientes fizeram uma pesquisa muito interessante e eles comprovaram que o Ipê roxo ajuda na cicatrização de úsas gástricas. Segundo outros estudos também científicos, concluíram que a casca do Ipê roxo possui um componente capaz de eliminar um tipo de célula cancerígena. É muito legal isso aí, de acordo com os pesquisadores do estudo. Esse componente presente na casca do Ipê roxo, chamado de beta-lapaxone, tem o potencial para ser utilizado no tratamento de cânceres. Então por isso que ela é muito importante aqui na questão desse programa do tubo rosa. O câncer, então, de pulmão e do colo. Lá pela década de 60 e 70, foi feito esse estudo no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Então o que ele comprovou a eficácia, então, do Ipê roxo para essas partes, então, desses tipos de câncer, né? Muito legal. Principalmente que, em termos respiratórios, o câncer, ele ajuda... Eu vi uns vídeos populares, as pessoas dizendo que ele ajuda a tirar a mancha de pulmões. Então a casca do Ipê roxo, ele é rica em flavonoides, o apacho, que é um semelhante, então, à vitamina K. Saponinas e alcaloides, as antraquinonas e também contém os glicídios, né? Tem proteínas, lipídios, avitaminas e sais minerais. Ele é muito importante, então, no fortalecimento da imunidade. É uma planta que ela é imunomoduladora, promovendo, então, a ação anti-inflamatória e energética. Então, como anti-inflamatória, ela atua... Muito legal, pessoal, eu já estava aqui mostrando, depois eu vou mostrar. Ela atua, então, em dores musculares, artrite, artrose, fibromialgia, que é bem complexo, inflamações osteoarticulares também. Ela é uma planta antiviral, antifúrgica, também utilizada em questões, então, de candidíase e antioxidante. As plantas, no geral, elas são antioxidantes, que dão esse, então, esse poder muito interessante de evitar cânceres, né? E a oxidação precoce também. É anti-inflamatória. Ela também é uma planta antibiótica. O lapachol é um precipativo presente em torno de perroxo, que apresenta resultados positivos para tratamento de diabetes. Olha que interessante. Úlceras gástricas, certos tipos de câncer também. E é bem comprovado, o pessoal utiliza muito, faz muitos estudos para questões do imunológico e questões de tipos de câncer. Então, é uma planta cicatrizante, então, ela tem um poder de cicatrização, tanto na parte externa quanto interna. Ela é anti-neoflasmática, o que é isso? Ela imibe, então, células malignas. O hiperroxo também é naturalmente calmante e relaxante. Isso é outra função muito importante para o nosso sistema nervoso. O chá também ajuda a combater sintomas, então, de ansiedade, estresse e depressão. Como eu já comentei, que é o mal do século XX, do mal do 2021. Então, é a questão da insônia, da depressão. Então, ele faz o que? Ele restaura e ajuda a promover um sono tranquilo e mais intenso. Atua também na recuperação muscular pós-treino. Então, o pessoal que treina ajuda bastante para as dores musculares. O hiperroxo também é muito eficaz em infecções dérmicas e como ulcerações dérmicas. Então, além de atuar na parte interna, ele atua muito na parte externa. E ajuda a desinfecções de feridas. O hiperroxo tem um poder muito maravilhoso na questão de queimadura, na psoríase e na artilosclerose também. E para finalizar, então, tantas coisas maravilhosas para se falar do hiperroxo, ele pode ser tanto usado como ingerido ou usado para banhos de assento. Então, para que, para vitrine? Para cólicas menstruais, para corrimentos, para aquela candidíase que tão incomoda as mulheres e vaginite. O hiperroxo, então, ele é contraindicado para mulheres grávidas também, lactantes e pacientes que usam anticoagulantes. Então, é bem importante você conversar com o seu médico, quem faz uso de anticoagulantes, se você pode ou não utilizar o hiperroxo e qual a dosagem. É uma planta muito bonita, é uma árvore. Existe, então, o que a gente chama do gênero das taberbuias, né? Existe o hiperroxo, o amarelo, tem o branco. E, principalmente, agora na primavera, ele vem com tanta força. O hiperroxo, pessoal, como a damiana também, como a marca peruana, como tantas ervas, já existe em cápsulas também. Então, você pode ingerir através de cápsulas, de acordo com a dosagem que o seu médico, o seu terapeuta lhe indique. Ele está também, ele é um dos, um componente importante na tintura da mulher, que eu já comentei em outros vídeos. A tintura da mulher, ela foi criada justamente por isso, pra isso, pra fazer esse aparato e ao melhorar, então, as questões da saúde uterina, do ovário, infecções, cólicas menstruais, questões de ovário policístico e falta de menstruação ou menstruação em excesso. Interessante que ela ajuda a regular. E, principalmente, quem tem muitas dores, então, como ela é analgésica, ela atua muito legal também. Tem um, eu contei um fato num outro vídeo, pra quem não vai assistir outro vídeo ou ainda não assistiu, né? Convida com a assistir também. Eu, eu tive uma questão muito séria de ovário policístico, então, eu utilizei um médico muito interessante, que é naturalista, me indicou o IP roxo, junto, então, com a artemísia. Que foi maravilhoso, porque eu consegui regularizar minha menstruação, voltei a menstruar, não tive mais dores tão fortes, não tive mais tantos escorrimentos, e, além de tudo isso, eu tive a possibilidade de engravidar. Outro uso muito legal que você pode fazer com o IP roxo é fazer junto com a argila. Então, aplicações de argila nessa parte abdominal do baixo ventre, ele pode atuar mais rapidamente, então, pra dissolução de cistos e ovarianos. E também existe um probiótico, que é importado dos Estados Unidos, que eu também usei, que é pra candidíase, onde tem o extrato, o óleo, então, do IP roxo, ou do pau darko roxo, e também da artemísia, dentre outras plantas. Hoje, então, é o que eu tenho pra falar pra vocês sobre o IP roxo, é uma planta muito legal, vocês devem fazer uso também, como sempre digo, saber usar a dose correta, entre a dose, como o Paracel sempre fala, entre a dose, falava no tempo lá, entre o remédio, o veneno e a dose. Qual é a dose, então, pra vitre? Existem várias linhas da fitoterapia, eu vou dar a experiência que eu aprendi com o professor Bruno, o professor da Botânica e Fitoterapia, lá da UBS, no Rio Grande do Sul, e também o irmão Luciano, que é um fitoterapeuta, também, usa mais ou menos dessa forma. Você pega, se você usar sozinho o IP roxo, pra um litro de água, que é a dosagem exata, muito mais pode ser tóxico, você vai utilizar uma colher de sopa para cada um litro de água. Se você usar outros tipos de plantas, ah, vou usar a tenisa, a daniana, a agoniada, a mil folhas, a própria transagem, camomila, outras plantas que você for utilizar, você vai usar uma colher de chá, de cada planta, rasinha, pra que dê mais ou menos essa colher de sopa. Essa é uma dose recomendada com mais segurança, mas mesmo assim, sempre, converse com o seu médico e com o seu terapeuta, pra que você tenha uma dose segura e que não cause nenhum efeito colateral. Obrigado.